Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafael Carnaval de Táxi e como vocês puderam ver aí no início do vídeo, pessoal, infelizmente aí a nossa colega Mari foi vítima aí da Gangue da Pedrada. Não só ela, né, pelo prejuízo no vidro, mas também o passageiro dela, né, que perdeu o celular aí. E é isso aí, né, e a impunidade é que segue, né. Eu assisti o vídeo um pouco mais completo e vou estar até deixando um trecho aqui maior pra vocês verem também ao longo do vídeo, mas eu não consigo identificar de onde esses caras saíram. Eu sei que dá pra ver o momento que eles passam por trás do carro e tal, estoura o vidro e eles correram em direção àqueles prédios do Singapura que tem ali na Zakinash, né. Ela pegou esses passageiros lá no novo Hotel Jaraguá, ali na Martins Fontes, e tava seguindo pro Expo Center Norte. E chegando lá, aquele trânsito padrão que tem lá toda vez que tem evento lá, e fica aí até uma dica aí pra, né, o DTP, o pessoal que organiza lá, tudo lá, polícia militar, de aumentar lá a fiscalização, né, as rondas, né, da polícia ali na região toda vez que tiver evento, porque a gente fica refém, cara. A gente não pode ter insufilme, né, eu, de qualquer forma, eu não teria porque eu não gosto, mas a grande maioria quer ter no carro, né, pra se sentir mais seguro. Talvez, mesmo com o insufilme, ele iria roubar do mesmo jeito que, já cansei de ver, acontecer isso mesmo em carro com o insufilme, mas inibiria, né, se permitisse que se colocasse o insufilme um pouco mais escuro e tal, né, como lá no Rio de Janeiro, por exemplo, lá é permitido você usar até na frente o insufilme, né, e aqui em São Paulo, não sei por quê, não sei, por que será que o DTP não libera pra quem quer usar, entendeu? Porque aí você vai lá e coloca, passa no corredor, toma multa, é parado pelo DTP em algum, né, ou em Congonhas, na Barra Funda, no Tietê, qualquer outro lugar que você vai deixar o passageiro, eu tenho o DTP lá, ele vai te fiscalizar, vai fazer você tirar o insufilme, ou você vai ser autuado. Então, né, precisa-se mudar algumas coisas no táxi pra tentar inibir isso, pra gente não ficar tão refém. Aí você fala, pô, mas poderia colocar uma película anti-vandalismo? Poderia, mas isso não é barato, é caro, nem todo mundo tá na condição de colocar, entendeu? Por exemplo, a Mari trocou de carro recentemente, pô, eu troquei de carro recentemente, não é barato você trocar de carro, não é só o preço do carro, você tá entendendo? É documentação e vistorias, meu, você gasta muito dinheiro sem trabalhar. E aí, de repente, não sobra grana pra você colocar uma película anti-vandalismo, né, mesma transparente, que na cotovelada talvez ele não conseguisse estourar ali, né. E aí, o que restaria? Restaria colocar o insufilme, né, pra tentar inibir, mas infelizmente aqui em São Paulo a gente tá amarrado e não consegue, né. Então, segue o trecho do vídeo um pouco maior aí pra vocês tentarem entender o que aconteceu e já deixa nos comentários aqui se vocês querem ou não que o DTP libere o insufilme pra geral aí, pra quem quiser pôr, quem se sentir seguro, poder colocar insufilme no seu táxi e não ser multado quando passar no corredor, né, quando parar em uma rodoviária, no aeroporto, beleza? Deixa nos comentários aí e segue o vídeo. Meu o meu vídeo é Eu sou inteir которые Eu quero bastante Eu quero... Eu quero mais não. Eu quero mais não necessário Eu quero ganhar uma dados. Eu quero mais, mas vocês que им Their they are... o que é a gente? O que é a gente, tem que ver? É... Ninguém vai vender... A gente já faz a entrega... mas ninguém te vem, fabricado desde o. Porque é o que você? Ninguém vai vender. Isso é o que você quer ver Então você vê que isso é o. Você vê o que você quer dizer Que pode ser um? O centro de estrutura grande é o que? 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 O que o que? No perseguimos! No. O que? Eu gradeso. O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL